Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, como eu havia prometido, mostrar aqui a rua pavimentada. Aquela é a rua que eu mostrei no vídeo anterior, que ainda não tinha sido pavimentada ainda. E agora ela já foi começada a ser pavimentada. Aqui já tem em 100 metros de rua, sendo pavimentada aproximadamente uns 12, 13 metros linear de rua, sendo pavimentada aqui por dia. Se você quiser terrenos aqui, você me avisa que eu vou dar uma olhadinha e você ainda tem, porque aqui é um dos melhores lugares mais privilegiados que tem. Logo atrás ali, ao final dessa rua aqui, do pavimento lá atrás, aí você encontra um calçadão de 7 metros de largura. Deixa eu mostrar lá. Olha gente como está ficando bonito. Cerca de 12 metros linear por dia, seguindo em frente assim, 12 metros por dia. Já vai em cerca de 100 metros, acredito, mais ou menos. Desse outro lado aqui, que eu falei para vocês, tem o calçadão, ainda não está ajeitado. Aí vai receber o mesmo tipo de pavimento dessa rua ali. Aqui é uma outra rua principal também. É a rua que pega justamente esse calçadão de 7 metros. Tem 7 metros de largura esse calçadão. Ou seja, se você comprar um lote aqui, ainda vou verificar se eu tenho um lote aqui. Você caminha aqui 10 metros, está no calçadão aqui, para você andar por toda a orla. Vai até depois daquele poste ali, vai dar continuidade ao loteamento em toda a orla aqui do Rio Pajeú. Isso aqui é a mata ciliar do Rio Pajeú. Isso aqui é o calçadão. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para frente. Pronto, a rua pavimentada ali, onde eu vim. A cerca de 100 metros ali está a rua pavimentada. Aqui o calçadão, que eu mostrei e falei para vocês. E aqui está mais bonito de ver, está vendo? Aqui pega o meio fio, até o outro meio fio ali dá 7 metros de calçada. Incrível. Só 3 metros aqui é de ciclovia. E seguindo ali para frente, está ficando bem bonito também. Todas as ruas já estão com as guias. Daqui ainda dá para ver a rua, sendo pavimentada ali. Essa aqui é uma outra rua que eu indico, para você comprar o seu lote aqui para construir. Ele está um pouquinho em declive, mas se querendo, pede para a gente aqui que a gente passa a máquina e deixe ele bem planinho para você. Mas existem pessoas que preferem terreno em declive, por conta que dá para fazer tipos de arquitetura exótica diferente. Mas se você querendo, a gente ajeita o terreno. Aqui faz parte da entrada do loteamento. A entrada mesmo é lá na frente aqui. Ali, já fiz outros vídeos dali. Aqui tem esses três palmeiras aqui. Vão ficar muito bonitas aqui na entrada. Aqui é uma outra rua que dá acesso a outro loteamento. Não tem a infraestrutura que essa aqui tem. Mas indica o crescimento da cidade para esse lado ali, no sentido aeroporto. Tá? Todas as ruas com guias. Já com as mangueirinhas da Compesa aqui, da redistribuição de água. E estamos aqui, o calçadão, para você fazer a sua caminhada. Quem quiser a indicação dos melhores lotes aqui, fala comigo. Eu não vou falar aqui, porque geralmente eu falo aqui e o pessoal pega e compra o lote com outras pessoas. Aí eu acabo me prejudicando aqui. Então, quem quiser saber os melhores lotes aqui, conversa comigo aqui, que eu dou a indicação para você dos lotes melhores no seu perfil aí. Ou para comércio ou para residência. Tá? Chegando mais material aqui, pó de pedra. O pó de pedra é colocado aqui. É colocado o pó de pedra. Sob o pó de pedra é colocado esse tijolo intertravado. Que agora é um tijolo um pouquinho melhor, né? Esse que trava mesmo. Ele tem esse desenho para poder travar mesmo. E ele tem esse aspecto rústico para quando o carro frear, ele parar de verdade. Então, aqui, vocês estão vendo as obras não param aqui. Quem quiser estiver interessado em lotes aqui, tem que ser bem rápido aqui. Quando está pavimentando assim, o costume é vender bem rápido mesmo. Vamos saindo. Olha aqui, ó. É onde ficam os outros tijolos intertravados. Lá na frente tem mais pó de pedra, ó. Onde vai dar continuação aqui a pavimentação da rua. Corre, pede já o seu terreno aqui. Liga para mim, para me separar logo o seu. Porque vai vender bem rapidinho. Ok, gente. Esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, curta, compartilha, se inscreve no canal. Dá uma força aqui para ajudar o canal a crescer. Compartilha com seus amigos, no Facebook, redes sociais, para ajudar aqui a manutenção e existência desse canal aqui no YouTube. Ok? Abraço para vocês. Já agradecido desde já. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.